Ó, pessoal, domingo tem clássico, eu quero saber se Dada e Toledinho vão ter coragem de tramelar. Não, tô tranquilo. É lógico, cara. Coelhão, coelhão, três, dois, não, vou falar no programa, vai ser? Não, eu falo agora, agora não. Não, 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 porque agora nós vamos chamar o seguinte, qual vai ser o treinador para o clássico? Qual vai ser o treinador? Eu já tenho o nome, já. Paçoquinha. Já tenho o nome, não, é outro. E no Cruzeiro tem técnico da seleção de olho em jogador. É mesmo? É. E o jogo é com o Villa amanhã. E vamos falar disso e muito mais para você daqui a pouco. Eu quero ver a Juba do Leão.